Tá vendo? Aí ficou o punho, ó, com a costurinha aqui, que é esse punho que eu vou encaixar aqui do mesmo jeito da cintura, vou fazer aqui no outro, aqui no outro a mesma coisa, e aí, gente, o que é que eu vou fazer? Vou marcar aqui com alfinete, vou encontrar um lado aqui, um lado tem a costura, vou marcar do outro meio, meio, e aqui na manga a mesma coisa com alfinete, aqui tem a costura, a costura, vai aqui, aqui, e passo no overlock isso também, então isso aqui já não preciso mostrar mais, né, gente, porque foi o que eu mostrei aqui, de marcar com alfinete, esticando e passando a costura também. Aqui é mais chatinho de trabalhar, porque é tudo menorzinho, mas é a mesma forma disso, você marca o alfinete, quatro alfinetes, um no canto, no outro, no meio, no meio, e aqui também encaixa, alfinete com alfinete. O lado que o tecido tá menos, porque esse tá maior, aqui tá maior, você vai esticar até se adaptar a esse, na hora de passar a costura no overlock. É, cuidado com os alfinetes no overlock, muitíssimo cuidado, não pode passar alfinete no overlock, como às vezes eu passo na costura reta, no overlock não, porque corta, né, também, então vai cortar o alfinete, pode voar no olho, perigosíssimo, não, você na hora tira o alfinete, ou alinhava, melhor. Aí, vou fazer isso, lembrando que pode ficar assim a blusa, está bonita, o vestir ficou boa, faz só uma barrinha aqui e pronto, mas eu quis fazer pra combinar, e pra ficar mais assim, ajustadinho, poder subir a manga se eu quiser e tal. Aí, ela vai ficar uma manga três quartas agora. Então, agora eu vou alfinetar, vou pregar, vou fazer a bainha também aqui, e venham falar a vocês como eu vou fazer o acabamento aqui do decote, tá bom, gente? Aqui, gente, ó, tá a manga, né, aqui tá a blusa, aqui é o decote da blusa, a manga pra cá. O que é que eu fiz? Eu peguei um punho desse, ó, coloquei, aqui é uma costura, deixa eu ver, aqui tem uma costura, coloquei um alfinete, do outro lado um alfinete, no meio do lado de cá um alfinete, no meio um alfinete, pra eu marcar os quatro lados. Aí, marquei também na blusa, tipo, um lado já tá com a costura que vem do ombro, o outro já tá marcado, que é a costura que vem da lateral. Eu só marquei o meio aqui e aqui. E aí, eu peguei esse punho, o outro, ó, do jeito que tá assim, ó, aqui tá a parte dobrada, aqui tá a parte aberta, né, que tá com os alfinetes. Peguei assim e vesti na blusa, coloquei a blusa aqui assim, tá vendo? Aí, agora eu tenho que unir, ó. Aqui a costura eu vou deixar com a costura aqui da blusa, vou unir. Aí, eu posso já colocar o alfinete, esse aqui unindo, ó, costura da lateral da blusa com o punho. Aí, pego aqui, ó, a outra costura aqui com o alfinete esse que eu encontrei, a outra lateral do punho. Vou juntando os alfinetes. E aqui, eu junto o do meio com o do meio aqui, ó. E aqui, a mesma coisa, ó. Junto o meio com o do meio. Então, ficou aqui marcadinho, ó, gente, tá vendo? Os quatro alfinetes. Aqui dentro tá sobrando o tecido, porque o punho que é menor. Então, na hora de eu passar o overlock, eu tenho que ir puxando pra adaptar. De um alfinete ao outro aqui, ó. Pra adaptar. Aqui, pra adaptar. Eu tenho que ir esticando, entendeu? Na hora de passar. Aí, vai ficar franzidinho. Quando eu virar, vai tá costuradinho direitinho. Vou passar agora. Vou arrumar assim do outro lado também. E vou passar no overlock e já mostro pra você. Aqui, gente, tá o punho todo aqui, ó, alfinetadinho certinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, o overlock. Vou tirar esse alfinete, porque eu não quero nenhum perigo. Vou colocar aqui. Aqui, encaixadinho. Você tem que lembrar que tem uns quatro alfinetes e aqui tem que ter cuidado. Aí, você vai puxar aqui e adaptar o tecido de dentro, que é o da blusa, ao punho, que ele é maior. Então, você estica um pouquinho o punho pra se adaptar. Você tira já o outro alfinete. Tá vendo, gente? Aqui, fez o punho. Aí, você vai puxar aqui, ó. E vai tá o punho certinho aqui, tá vendo? Com a manga, ó. Vai tá o punho aqui certinho. Vou fazer agora no outro e mostro pra você. Aqui, meninas, a blusa tá aqui. A gola, o que que eu fiz? Peguei do mesmo tecido esse aqui, essa malhazinha. Cortei uma tirinha de quatro centímetros pelo tamanho do decote. Eu medi o decote. Cortei quatro centímetros aqui pelo tamanho do decote e um pouquinho mais passando. Agora, o que que eu vou fazer? Vou abrir aqui um dedinho ou dois no ombro. Porque aí, eu passo o decote como um viés e depois fecho aqui o ombro, entendeu? Esse decote, como eu vou fazer? Tem quatro centímetros. Eu vou dobrar assim, na metade. Deixa eu ver. Aqui, ao lado direito. Dobro assim, na metade. Tá vendo, ó? Ele tava assim, ó. Inteiro. E dobro assim. Aí, eu venho aqui e costuro ele aqui. Aqui, ao lado direito. Costuro ele assim. Eu passo overlock, eu arreta. Arreta, eu faço num ponto pra malha. Eu vou mostrar ali na máquina. E depois, viro pro lado de cá e vai ficar acabadinho assim. Posso passar um pêsseponto, se quiser ou não. Então, eu vou mostrar lá na máquina fazendo isso, tá bom, gente? Então, gente, aqui, ó. Na máquina pra eu costurar o ponto pra malha, eu vou colocar aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui. Na minha máquina, vocês... Quase toda máquina tem um pontinho pra malha. Que é um ponto tipo um bordado que vai pra frente, vai pra trás. Que ele mantém a elasticidade do tecido. Na minha é aqui, ó. A letra A. Só que não é o ponto reto ou zigue-zague normal. É esse ponto aqui. Que eu tenho que mexer aqui, colocar aqui em cima. Tá vendo? Porque diz aqui assim, coloco aqui em cima. Quem tem facilita plush, coloca o seletor, ó. Com esse vermelhinho aqui em cima. Aqui deixa em reto mesmo, não coloca em zigue-zague. E aqui deixa na letra A mesmo. Já vai ficar. E a agulha eu vou trocar também, gente. Eu vou colocar essa agulha aqui que eu recebi lá da Fadmex. É dessa marca Schmitz, algo assim. Ela diz aqui, ó. Gersen Nadel, Gersen Nidle. É... Que é uma marca alemã, né, gente? A numeração dela é 80 barra 12. Em cima tem 130 barra 705 HSUK. Tá vendo, ó? Vou mostrar aqui pra vocês. Essa, ela, é... Diz aqui atrás que é ponta bola, ó. Aqui, ó. Ponta bola... Ponta de bola. Que dá pra costurar a malha. E não... Não vai fazer buraquinho aqui a agulha. Então, eu já tirei um aqui, ó. Vou trocar. Se vocês quiserem, é... Comprar essa agulha, tem lá na Fadmex. Não sei agora quanto é que tá. Mas não é caro não, gente. Podem comprar lá pra facilitar. Apesar que eu costurava também essas malhas com agulha normal. E também dava certo. Mas se você quiser fazer direitinho o trabalho, é com agulha essa. Agulha ponta bola ou essa aqui, ó. A Fadmex vende assim. Aqui apertei, já está. Gente, vocês estão participando do sorteio? Tem que se inscrever no canal aqui do YouTube. Porque eu vejo que muita gente, é... Vê os meus vídeos e não tá inscrita no canal. Então, se inscreve pra participar do sorteio. Vou trocar aqui a sapatilha, porque tá essa de zíper. Vou colocar uma... Não é universal, que eu nem tô encontrando a dessa máquina. Coloquei essa que serve também. Que é uma sapatilha pra bordar. Aqui o que vocês vão ter que fazer, ó. Pega o decote. E vão ter que desmanchar um pedacinho aqui do ombro. Pequenininho, hein. Um dedo ou dois dedos aqui de costura. Que é o overlock mesmo. Vou descosturar esse pedacinho. Só pra passar o viés certinho aqui. Depois ficar o acabamento melhor. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é o decote pra cá. Então, o decote, tá vendo? Aí, nesse pedacinho aqui, eu abri um pouquinho. Aí, agora eu venho com a tirazinha que eu fiz. Que eu cortei do tamanho do decote por quatro. Dobro assim no meio. Tá vendo? Dobrei assim. E coloco, ó. Aqui é o direito da peça. O decote, ó. O decote aqui, o direito pra cima. Pego a fita aqui também. Dobrado assim pro direito. Aqui é o direito da fita. Aqui dentro que é o avesso. Então, o direito da fita. Coloco aqui junto. O lugarzinho aqui do decote que eu... Que eu acabei de abrir. Isso você também poderia passar no overlock, gente. Quem tiver overlock. E aí, você vem aqui. Agulha dentro. E começa a costurar sem puxar, hein, gente. Porque não é pra ficar elástico, não. Não é pra ficar... Não é elástico aqui. É só pra passar o viés pra dar um acabamento na roupa, entendeu? Essa costura demora mais porque ela é tipo um bordado. Ela vai pra frente, vai pra trás. E aí, você vem aqui, gente. E aí, eu passei todo o decote. Aí, agora... Assim, né? Agora, eu viro pra cá e já tá o decote certo. Aí, agora, eu vou fechar de novo aqui esse pedacinho que eu descosturei. Vou passar no overlock esse pedacinho. Primeiro, eu vou cortar aqui o excesso de tecido. Tá vendo? Eu não abri aqui o ombro, ó. Aqui. Aqui é o decote. Tá vendo? E aqui eu abri esse pedacinho pra colocar o vier de um lado e do outro. Agora, eu fecho de novo. Junto aqui. Passo o overlock de novo. Uma costura reta aqui. E fecho esse pedacinho. Vou passar no overlock e eu mostro a vocês. Aqui, gente, como ficou, ó. O lado de dentro e o lado de fora, ó. Ficou o acabamento da... Aqui é a gola, ó. Tá vendo, ó? O lado de fora fica assim. Tá vendo? E o lado de dentro ficou assim. Um tecidinho a mais. Você pode cortar aqui rente. Ou você pode, ó. Colocar pra dentro e passar um pêsseponto aqui, assim, ó. Passar um pêssepontinho e ficar batidinho aqui. Ou pode cortar rente e não vai desfiar. Não tem problema. Isso é um... Um jeitinho que a gente dá quando não tem galoneira, né? Porque o certo aqui era a terminação com galoneira, roupa de malha. Fazer um aviezinho lindo com a galoneira. Mas não tem. Eu faço assim. Não sei se alguém faz de outro jeito, diferente. Eu me viro assim e fica bom. Também. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Ou com a... O pêsseponto aqui embaixo fica mais bonitinho aí. Aqui, gente, ó. Passei na barra. Tá vendo aqui a barra da blusa, ó. Passei a mesma costura elastizada, né? Que faz ter um pouco de elasticidade, ó. Se isso aqui fosse uma costura reta, assim ficava, né? Não ia conseguir elastizar. É só como faz, ó. E não quebra os pontos, ó. Tá vendo? Ela tem uma... Um jogo pra ter elasticidade. Esse é o ponto. Aí não estoura. Porque... Por que você não pode costurar reto? Porque ele fica assim certinho. E quando você puxa, veste, a roupa estica, que é de malha, quebra os pontos. Claro que essa você não pode esticar tudo que vai quebrar mesmo. Mas, assim, um pouco ela estica, ó. Ó o tamanho dela aqui, normal, assim. Tá vendo? Você tem um jogo de puxar e ela não quebra. Agora, claro, você puxar com tudo, vai quebrar. Mas, assim, ela é uma boa ajuda. Porque não é uma máquina galoneira própria pra costurar em malha, né? Então, você pode se virar super bem. Fica parecendo a costura reta. Só que ela, como vai o ponto pra trás, vai pra frente e dá um jogo pra poder ter essa elasticidade. Aí você se vira na máquina reta fazendo roupas de malha também. Dá mais trabalhinho, é mais demorado. Porque é um ponto meio bordado. Vai, volta. Mas você consegue. Então, vou mostrar agora. Terminei a blusa. Tá aqui. Aqui também passei ela, ó. Rebatendo a costura. Lembra que eu costurei assim pra dentro? Rebati aqui assim. Fiz um pêssego ponto com esse ponto também. Então, ela também tem elasticidade. Entendeu? Ela também tem elasticidade. Então, quando você for vestir e passar aqui na cabeça, ela vai dar certo. Então, vou mostrar ela já no corpo vestido ou fora.